E aqui a gente segue agora falando de investimentos, porque apesar da fragilidade ainda na economia brasileira, de uma certa cautela por parte do mercado financeiro, tem muita gente do Brasil investindo no mercado no exterior. Antigamente isso era um pouco mais complicado, mas hoje as coisas estão mais fáceis, desde que a legislação, é claro, seja respeitada. É o que diz o gestor de investimento, Marcelo Lopes. Em uma entrevista ao jornalista Walter Puga Jr., ele explica por que tem tanto brasileiro de olho no mercado de capitais fora do país. Vamos acompanhar a entrevista. Marcelo Lopes, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora mostrar para o telespectador, o homem do agronegócio que acompanha o canal do Boa e o Agrocanal através do SBA, quais são as perspectivas para o brasileiro que dispõe de algum recurso e quer investir no exterior. Começando pela pergunta que boa parte dos produtores brasileiros fazem sempre, né? É fácil ou é muito difícil investir no exterior? Não, é extremamente fácil. É como abrir uma conta em um banco aqui no Brasil. Você pode procurar uma dessas corretoras online, como Charles Schwab ou Interactive Brokers, mandar um passaporte que serve como identidade, um comprovante de endereço, preencher os formulários e a conta está aberta. É extremamente simples. Agora, para investir lá fora é preciso uma orientação. Claro. Nem sempre o investidor conhece as empresas lá fora, notadamente o iniciante. Eu sou especialista em gestão de recursos, aplicação de recursos de investidores brasileiros no exterior. Correto. No que investir hoje? Brasileiro que tem alguma poupança, uma poupança razoável, pode dispor para o investimento no exterior. O que é aconselhável agora, 2018 para frente? Claro. O investimento hoje em dia, a gente está recomendando o mínimo de risco possível. A gente está com um cenário um pouco nebuloso pela frente, então a gente acha que agora não é hora de ganhar, agora é hora de preservar o capital. Por isso mesmo, é uma boa hora para enviar recursos para o exterior e ter uma certa diversificação e uma reserva em dólar, que é uma moeda forte. Algum problema na economia mundial, obviamente, vai afetar o real. Então, ter uma reserva ainda pequena que seja em outra moeda é importante para manter o poder de compra do investidor. Agora, quais são as regiões e que tipo de empresas hoje você diria que são razoáveis para manter o capital? Bom, a gente trabalha mais com os Estados Unidos, é uma gerigição séria, segura e bem comum para os brasileiros, além de ter um fuso horário muito parecido. As pessoas abrem conta lá, enviam os recursos, investem em alguma coisa e a partir dos Estados Unidos, elas têm a opção de investir no mundo inteiro. Então, elas podem investir no Japão, na Suécia, na África do Sul, no próprio Brasil. O mundo é o limite. Então, você vê, por exemplo, às vezes o investidor faz uma pesquisa e acha que o melhor investimento no mundo é o setor de aligás. Aqui no Brasil tem duas, três opções. Lá fora tem milhares de opções, são mais de 400. Então, o investidor pode pegar uma empresa pequena, média, grande, uma que só tem negócio na África, uma que só tem negócio na Rússia, uma que tem negócio no mundo inteiro, uma que faz só exploração, uma que faz só produção, uma que faz refino, uma que transporta, uma que presta serviço, uma que faz isso tudo ou uma combinação dessas. Você tem uma infinidade de investimentos lá que você não tem aqui no Brasil. Na verdade, os investimentos que você tem aqui no Brasil são muito, muito pequenos comparado ao que o investidor pode alcançar tendo uma conta lá fora. Agora, para prestar contas para a Receita Federal, que aí é alguma complicação, quem tem algum dinheiro fora tem uma série de regras aí que ele deve cumprir para não ter problemas com a Receita. Correto, correto. Essa é a parte chata da história? Correto, essa é a parte mais desagradável da história. Na verdade, não é tão trabalhoso, mas se a pessoa física manda dinheiro para fora em nome de uma pessoa física, em nome dela mesmo, ela tem que recolher DARF aqui todo mês, caso apure algum lucro lá e é trabalhoso, tem oscilação da moeda e tudo mais. Se ela manda através de uma offshore, uma offshore é uma empresa sediada num paraíso fiscal e é totalmente legal, você declara isso na Receita, declara no seu imposto de renda, manda o dinheiro para lá, enquanto você não trouxer o dinheiro de volta, esse dinheiro está isento de impostos no Brasil. Quer dizer, é um modo de, vamos dizer assim, eliminar problemas como ficar declarando constantemente algum lucro quando você compra uma ação, por exemplo, de uma empresa americana lá fora. Correto, você vai ter que declarar, obviamente, para a Receita Federal que você mandou o dinheiro, para o Banco Central que você mandou o dinheiro, mas você não tem que recolher DARF todo mês, que é uma chateação e um custo a mais, porque às vezes a pessoa não quer ter aquele trabalho, ou não está familiarizado com aquilo e vai ter que pagar um contador para fazer isso. Então, abrir uma offshore é uma maneira mais simples de levar o dinheiro lá para fora. Vamos lembrar que nós estamos num período, um período difícil da economia brasileira, um período em que muita gente perdeu recursos, se descapitalizou. E eu pergunto, nesse quadro que nós vivemos nos últimos anos, ainda há investidores bons no Brasil que estejam aplicando lá fora? Muito, e o número vai crescendo, Puga. Para você ter uma ideia, tem muita gente com medo das eleições no ano que vem, então já começa a enviar recursos lá para fora, aproveitando que o dólar está em um patamar mais baixo. Tem gente que busca diversificação, então a oportunidade de investir em outros lugares do mundo com outras moedas fortes e preservar o capital. E tem gente que tem medo de uma venezuelização do Brasil e quer realmente mandar o dinheiro ou sair do país. Pelo menos alguma coisa lá fora. Pelo menos alguma coisa. Imagina o seguinte, na Venezuela, em 2013, um dólar era equivalente a oito bolívares, tá? Então se você tinha oito milhões de bolívares, você tinha um milhão de dólares. Maravilha. Naquela época você podia mandar o dinheiro para fora, comprar uma casinha nos Estados Unidos e ainda ficar com uns 500 mil dólares para decidir o que você ia fazer, se ia buscar um emprego, começar um negócio, etc. Tá bom, se você deixou esses oito milhões de bolívares na Venezuela, hoje você tem um pouco mais de 24 milhões de bolívares. Então você triplicou o seu capital, parabéns, muito bem. O grande problema é que hoje um dólar é equivalente a 15 mil bolívares. Então seus 24 milhões de bolívares valem hoje menos que 2 mil dólares. Então você quebrou completamente, não consegue sair da Venezuela, tá preso num país que não tem uma menor condição de sobreviver dignamente. Então ter um capital lá fora é uma maneira de você preservar o seu capital, preservar a sua dignidade e escapar um pouquinho do risco, vamos dizer, da América Latina. Agora você comentou um pouquinho antes dessa entrevista, estou recordando agora, que algumas regiões no mundo são boas para investir. Vocês trabalham muito próximos da economia americana. A Ásia também é uma boa alternativa, como você citou agora há pouco? A Ásia é uma excelente alternativa. A gente inclusive está abrindo um escritório em Sydney, na Austrália, para cobrir essa parte. Tem milhares de oportunidades lá. São vários países que a gente não tem acesso aqui no Brasil e que estão crescendo a 8, 10% ao ano há muitos anos, com várias empresas que têm pouco acesso ao mercado de capitais e por isso mesmo estão muito baratas. Então a Ásia é um mercado novo a ser desbravado e lá eu acho que é o futuro. Bom, você acaba de ouvir as dicas, o aconselhamento de um homem experiente nessa área de gestão, recursos e de investimento fora do país, Marcelo Lopes, da L2 Capital. Agradeço a sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, Puga. Obrigado por me receber. Vamos encerrando aqui e voltamos ao programa. Agradeço a sua entrevista.